Olá, queridos, graça, paz e prosperidade, sejam da par de Cristo, chegamos a uma hora da tarde, infelizmente, é aqui a gente lutando na questão da saúde e ao mesmo tempo lutando com os equipamentos, normal, 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 de estar na fase de transição aqui, de saída de equipamentos novos e ao mesmo tempo de mudança do espaço, então a gente está se adaptando a muita coisa aqui, microfonezinho novo, teste, eu acho que o áudio está bom, eu estou me ouvindo bem, espero que vocês estejam ouvindo bem também. Olha, pai, que microfonezinho bom, bonito e barato, glória a Deus. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, vocês que estão aí guardando a nossa resenha da tarde, é ao vivo, deixando bem claro, não é, não é, não estamos aqui de forma nenhuma gravando, não é representação, ao vivão, são 12 horas e 59 minutos, está atrasado, 13 horas em ponto, então nós estamos aqui pelo YouTube e pelo Facebook com vocês para dar continuidade às nossas resenhas, que são sempre abençoadas, deixe seu like, assine a notificação, se inscreva no canal, é o que a gente sempre pede a você, tá bom? Deus abençoe, tudo bem, né, imagem boa, áudio bom, e é isso que nós queremos, hoje os Adolas vão testar, isso aqui são quatro microfonezinhos desses para os Adolas, ó, maravilha, hein? Eles vão testar no painel, nós vamos testar, né, na verdade nós, os microfones para poder o som ficar melhor, o pessoal reclamava com razão do som do FM, os microfones FM são bons, mas eles são complicadíssimos, vão trabalhar com cabo, com cabeamento e cada dólar vai ter o seu microfonezinho de 48, né, no chamado 48 volts, aquele de estúdio, tá bom? Vamos lá, gente, vamos deixar o nosso salve aqui rapidamente, cadê o pessoal que está aqui conosco, cadê o chat? Mônica Fernandes está aqui há muito tempo, Silvana Suzarte, Mônica mandando tchau para todo mundo, ô Jesus, vamos lá. Moisés, glórias a Deus, Sandra Tinta, Silvana Inazedi, Rosana Pinho, Deus abençoe, ó, a Mônica mandando tchau, ela fazendo as relações públicas aqui, Jac Silva, Ana Cruz, Deus abençoe, pessoal só tricotando enquanto eu não apareço, fico só vendo a tricotagem de vocês, glória a Deus, Maria Mônica Silva, Deus abençoe, Rosiberto, isso, Rosiberto, Deus abençoe, Zuleika Miranda, boa tarde, minha querida, Marli Weber, sim, a resenha sai, sempre sai, opa, Lelos Moda, glória a Deus, está ansiosa já, já está ansiosa para começar a resenha, ô meu Deus, Lúcia Marques, Marilda, Pardani Rosa, amém, Juliana Colagrai, Deus abençoe, Vera Santos, Paz, Ade Hilton, olha aí, Deus abençoe, Rosana Pinho, áudio ok, Vera Santos, Deus abençoe também, João Lino, Deus abençoe, Pastor Tiago, Paz, meu querido, Juliana Santana, Deus abençoe, amém a cada um de vocês, ó, a Luciana Soares, lá do Face, ô Luciana, um abração, pessoal do Face, vai chegando também, vai chegando, Miguel, Bloxcraft Games, também aqui, juntos pedindo like, áudio ótimo, ok, Leda da Costa, o som está bom, Deus abençoe, Paz, Ana Lúcia, Silvana Borges, Paz, querida, pessoal do FaceTime, Maria de Fátima, boa tarde, graça e paz, Livson, Deus abençoe, Dani Coelho, Ariel, Deus abençoe, Sônia Aguiar, Deus abençoe, Oi, Sônia, Eduardo Assis, 100%, vamos lá, vamos lá, dá só o salve, Marco Antônio Vieira, marcando presença todos os dias aqui nos programas conosco também, Gilda, Janaína Monte Silva, Jefferson Boeira, Deus abençoe, boa tarde, amados, quem mais, quem mais, Sina Morol, opa, Shalom, boa tarde, não entendi muito não, mas glória a Deus, Sueli Zank, pastor, não sei, não sei, não sei nem do que se trata, sinceramente, tem coisa que eu nem sei, pessoal, vem falar comigo, Lúcia Francisca, Luísa Santos, Deus abençoe a cada um de vocês, gente, olha aí, Maria de Fátima, mais uma vez, Deus abençoe, pessoal no Facebook, Mário Carvalho, Deus abençoe, Deus abençoe, Aline Maciel, graças e paz, amém, Aline, Deus abençoe você e sua família, Giovana Peruzzo, Yolanda Peruzzo, amém, um alô aí pra Yolanda, Yolanda Peruzzo, eu acho que é Peruzzo com dois Zs, né, italiano, ou Peruzzo, mas vamos, Deus abençoe, paz, a cada um de vocês, um abraço, que eles pudessem falar e mostrar todo mundo aqui, aos pouquinhos a gente vai mostrando, passando, Deus abençoe, Luizel, Elisângela, Suede, Deus abençoe, manda um abraço pra mamãe, Maria de Lourdes, um abraço, Maria de Lourdes, um abraço, amém, Sandra da Cruz Ribeiro, Indaiatuba, opa, um abraço aí ao povo de Indaiatuba, São Paulo, tá bom, gente, Deus abençoe, Leila Santos, Rio de Janeiro, um abraço, Leila, paz, e prosperidade, amém, que bom, Maria Toledo, tudo bem, graças a Deus, querida, olha aí, mais gente no Facebook, vamos deixar o like, gente, o like é importante, pra que o canal cresça, pra que o canal seja abençoado, Carlos Peçanha também, um abração, meu amado, Deus abençoe a cada um de vocês que tenha comparecido, tenha abençoado, tenha estado conosco, obrigado pelo carinho, obrigado sempre pelas ofertas, obrigado pela sua presença, pelo seu like, obrigado sempre porque vocês têm nos abençoado, é importante ter vocês aqui, é importante o canal, a razão de ser dele é vocês estarem aqui, a gente tá esse ano com grandes desafios, meu desafio é ficar de pé aqui, são 14 dias de virose, que coisa maravilhosa, né, queridos, 14 dias, só Jesus, Manaus, seja abençoada, a bênção do Senhor Jesus sobre Manaus, sobre todo o Brasil, e a gente tem pedido a Deus que nos dê graça nesse momento, né, que nos dê graça, porque não é fácil, não, não é fácil pegar essas viroses malucas aí e ter que trabalhar, e hoje já fui pra OBA, já fui no Correio, já fui resolver questões de relogioaria, estou aqui montando os slides, tenho mais tarde agora ver o prédio novo pra onde nós vamos, né, a montagem do novo estúdio, mal como acabei de montar esse estúdio aqui, já rumo, tenho que montar outro, não tem problema não, mas é a oportunidade que nós temos de crescimento, inclusive pra outras situações que estamos vivendo aqui, Deus é muito bom para conosco, né, a cada um de vocês, muito obrigado pelo carinho, obrigado por cada vez que vocês nos abençoam, cada vez que vocês estão conosco, né, amém. Vamos ver o aniversariante rapidamente aqui, rapidamente, que temos é muita coisa pra falar. Hoje tem a Dolas Podcast, hein, gente, lembrando que hoje tem. Ih, rapaz, olha aí, a Dolas Podcast, a formação da mente de uma adolescente, e olha aí que tema bom, hein, a formação da mente de uma adolescente às 15 horas, a Dolas Podcast, esperamos vocês, eu e esses meninos e meninas aqui, para falar da formação da mente do adolescente. Olha aí, pai, mãe, vovô, titi, titi, é responsável, você tem que estar aqui pra falar um pouquinho sobre isso, entender sobre esse tema que é muito importante, tema importantíssimo. Não fique fora, às três horas, estamos juntos lá com um áudio novo, tenho certeza que vai ser uma bênção. Aniversário, vamos lá, gente. Não tem ninguém pra hoje, ninguém tá aniversariando hoje, eu duvido, duvido que não tenha aniversariante hoje. Vamos lá, gente, não tem ninguém hoje. Ninguém aqui é de 4 de abril? Ninguém é de 4 de abril? Ah, não pode ser. Não tem ninguém de 4 de abril? Pelo amor de Deus, que bom, amém, né? Glória a Deus, mas se há alguém, se há alguém, Deus abençoe a cada aniversariante do dia de hoje, caso não esteja aqui conosco, é só você se manifestar aí que a gente ora. Duplo sentido não, né, se manifestar a hora, mas se manifestar no sentido de diga que você está fazendo aniversário hoje, que nós vamos orar. 10 aninhos? Peraí, cadê a Andréia? Andréia, minha filha... Deixa eu ver, Andréia, cadê a Andréia? Daqui, ó. Minha filha Melissa, aqui na Argentina. Ô, Melissa! Deus abençoe, Melissa, 10 aninhos, ó. Um beijo pra você, um beijão. Deus abençoe sua vida, viu? Deus possa prosperar cada vez mais a sua vida, em nome de Jesus. E a Vinígula, oi, querida, saudade, sumiu. Aparece, tem uns irmãos que somem de vez em quando, some não, vocês fazem parte dessa família, fazem parte desse programa, fazem parte da família Palavra Viva. Mas aí tem aniversário de anteamanhã, Fernando Barbosa faz amanhã, Deus abençoe, Fernando. Deus abençoe tremendamente. Gente, a gente tem estado aqui lidando com certos assuntos, certos temas, e... é importante que vocês entendam que, além dos cursos, ontem não pude dar o discipulado, peço perdão, irmãos, porque ontem no discipulado, ontem, Virosa estava braba, me pegou assim de forma bem... bem covarde mesmo, uma mal-estar muito... hoje ainda estou com um pouco... um... meio mole, com... ainda com mal-estar, o olho fica meio que querendo fechar, mas eu não posso parar de trabalhar, né, irmão? Se a gente... alguém tem que botar... como diz o outro, alguém tem que botar o arroz e o feijão na mesa e eu não posso parar de trabalhar. E já estou lutando com isso. Vai e volta, vai e volta, mas tem que estar aqui. Então, eu louvo a Deus por estar aqui, louvo a Deus pela vida de vocês, mas também peço sempre a Deus que me dê condições de estar nesse momento aqui, senão não adianta toda essa trabalheira nossa de estar aqui ou de... de conviver esse espaço com vocês e, de repente, não conseguir tocar a vida. Então, vamos tocar a vida. Mas, pessoal da mentoria de economia, a gente tem tratado aí, falando de muitas coisas, e eu vou dar uma pinceladinha hoje sobre algumas coisas e deixar os irmãos... É o dia todo, irmão. Na mentoria de economia, o pessoal se deixar... Eu tenho que estar afiado em todas... Eu tenho que saber de tudo. Commodity, ações, exportação, dó. Parece que eu sou... parece que eu sou um CEO lá de Nova York, na Bolsa de Nova York. Misericórdia. O pessoal cobra, fica em cima. Pastor, por que que é isso? Eu tenho que ter aquilo que eu falo. Misericórdia, meu pai. Mas, olha, hoje, possivelmente à noite, o pessoal da mentoria de economia, presta atenção, Josiane, hoje, às 19 horas, estaremos lá na mentoria de economia, tá bom? É o tempo que... Porque semana passada choveu, o que Noé passou, deu recado para todo mundo, aqui no Rio de Janeiro, o dia que eu marquei para fazer a mentoria, muito ruim, chovendo demais, relâmpago, chuva, 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 e a gente não conseguiu dar a fazer a mentoria de economia. Hoje, porém, a gente tem como fazer e eu vou... Estarei fazendo a mentoria da economia com os nossos irmãos para compensar a semana passada. Estamos abrindo inscrições para cura e restauração da alma, tá? Vamos tentar fazer online e ao vivo lá na igreja. Vagas limitadas para ao vivo, deixo bem claro. No local, vagas limitadas. Eu não tenho como colocar centas pessoas, porque eu vou para uma sala de aula que cabe, talvez, eu vou tentar lembrar aqui quantas pessoas couberam sábado agora. Sala de aula, acho que cabe 15 pessoas e online indefinido. Mas abrimos a inscrição para você que quer fazer um curso, né? Você que quer entender um pouco sobre cura e restauração. Pastor, é para eu ministrar? Primeiro você se ministra, né? Depois você vai aprender a ministrar as pessoas. Primeiro a gente se cura, né? Primeiro a gente se cura, depois a gente tenta ajudar a curar os outros. Então é assim que funciona. Eu curo a minha alma, eu busco, cura, meu ser. Quem fez comigo o curso Sombra, né? Dentro do livro do Jung, sabe do que a gente está falando. Então nós vamos abordar essas questões, abordar traumas, vamos abordar questões de tratamento, aqueles que estão fazendo análise, psicanálise, aqueles que estão fazendo terapia. Então nós vamos trabalhar muito em cima desse fomento, tá bom? Vamos trabalhar em cima desse fomento e aí você vai fazer a inscrição. O curso vai começar agora. Esse curso vai começar agora. Não tem ele nas nossas redes, nem nos nossos cursos, não. Nós vamos começar ele agora. Fizemos há quatro anos atrás no canal José Maurício, você vai ver algumas coisas lá, muito interessantes, boas, mas dessa vez vamos fazer ao vivo porque quando fizemos naquela época, foi antes da pandemia. Há algumas ferramentas no sentido de visualização da pandemia, o que a pandemia causou e nós vamos falar sobre isso. Nosso tema hoje por falar nisso é... Nosso tema por falar nisso hoje é sobre ansiedade mortal. Por que ansiedade mortal? Você vai entender por que falamos assim de uma forma até pesada, por ansiedade mortal, sim, ansiedade que está causando morte e aprestação a muitos de nós. Então nós temos que entender o que é essa ansiedade, o que ela tem provocado em nós, como podemos nos livrar disso. Amém, gente? Beber minha água. Amém, Mari Carvalho. Obrigado. Pode fazer um curso, tem uns cursos de psicanálise aí, apesar que os psicólogos, meu amigo Jaime fica meio queimado com psicanálise. Eu não tenho nada, eu não vejo nada demais, não, mas eles academicamente dizem que tem questões aí, que não sei o que, bababá, eu, amém, respeito, né? Vamos respeitar. Então vamos lá, gente, eu acho que eu não tenho mais nada para falar a não ser agora o nosso tema. Gente, o que é ansiedade? O que vem a ser a ansiedade, né? O que nós temos por ansiedade? Vamos procurar entender a ansiedade. Ansiedade é um sentimento ligado, deixa eu tirar esse bannerzinho daqui, cadê o banner, o banner, marca, deixa eu tirar essa marca. Ansiedade é um sentimento ligado à preocupação, nervosismo e medo intenso. Apesar de ser uma reação natural do corpo, a ansiedade pode virar um distúrbio quando passa a atrapalhar nosso dia a dia. De fato, os transtornos de ansiedade são mais comuns do que se imagina. É uma realidade que hoje, cada vez mais, o ser humano está ansioso. Nós estamos sem paciência, estamos céleres, né? Rápidos demais, estamos preocupados demais com a vida, paciência quase zero, obrigado Silvana Borges, obrigado pelo seu carinho, obrigado pelas ofertas. E cada vez mais nós temos, sabe, de uma forma ou de outra, colocado nossas vidas de uma forma muito acelerada. a gente tem sido muito acelerado, tudo nosso é muito corrido, tudo nosso é muito, como é que eu posso dizer? A gente não tem visto o tempo passando, hoje, mesmo uma irmã mandou uma foto da filha dela quando ela chegou na igreja, Rosana, um abraço, Rosana, e ela mandou a foto da filhinha dela, né? Que é membro da nossa igreja, uma adolescente, uma juvenil que já está literalmente adolescente, e eu olhei a foto e não reconheci a Giovana. Olhei para a Giovana na foto, não reconheci. Mas aí, ampliei ali, quando ampliei, falei, gente, a Giovana pequenininha, aí quando olhei atrás do público, vi os músicos de máscara, ou seja, na época da pandemia, dois, três anos atrás, eu falei, gente, como a Giovana cresceu em três anos, em três anos a Giovana virou uma moça. Ela chegou lá, uma menininha, tirei uma foto com ela, ela aqui no joelho, agora ela está uma menina batendo no meu ombro. Eu falei, Jesus, o que faz a ansiedade conosco? A ansiedade nos joga num limbo, num, sabe, num fosso muito ruim, porque nos faz viver coisas, nos faz entender coisas, em que nós, infelizmente, não conseguimos depois sair, não conseguimos depois entender o que isso pode nos provocar. Esse sentimento aí que nós temos ligados a essa preocupação, o nervosismo, isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque você acaba vivendo de uma forma muito pesada e gera o que? Essa crise de ansiedade. O que é uma crise de ansiedade? A crise de ansiedade é o estado emocional em que se manifestam sintomas físicos, mentais e comportamentais. Tem origem em algum tipo de gatilho. Uma situação, um fato, um pensamento que favorece um quadro ansioso. Preocupações com o futuro e medo de falar em público, dirigir ou sair de casa são exemplos que desencadeiam uma crescente inquietação. Essas situações podem colocar o corpo em um falso estado de alerta e começar a se manifestar no cérebro. Preste atenção nisso. Ansiedade é um estado de alma, mas também um estado químico, neuroquímico. É um estado químico que faz com que você comece a receber adrenalina e que você comece a tomar atitudes e fazer coisas impulsionadas por um sentimento que acionou o seu cérebro para lutar ou fugir. Você acaba fazendo o seguinte, ou você foge ou você luta. E uma boa parte de nós, senão a maioria, foge. E o que é fugir nesse caso? Nós vamos ver aqui na frente que vão surgir para várias situações que não têm a ver com a nossa vida. Agora, como um cristão pode ser ansioso? A Bíblia diz para você descansar no Senhor. A Bíblia fala o Salmo, o Provérbios, você vai ver em Eclesiastes, você vai ver Jesus falando, Pedro, João, lançando sobre ele a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vossa. Só que entenda, nós estamos vivendo de um momento tão complicado, de uma forma tão esquisita, tão extensa essa questão, e ele fala assim, o que acontece em uma relação adaptativa conhecida como luta e fuga? Quando estamos em uma situação de perigo, ou você foge ou luta contra ele, e o corpo se prepara para desempenhar as duas opções. No caso de uma ansiedade patológica, ou seja, já está no corpo, virou uma doença, o cérebro vai disparar essa reação quando não há perigo real, ou até pode haver um perigo, mas a resposta vai ser desproporcional à ameaça. Ou seja, pessoas ansiosas, elas estão ficando grosseiras, eu não sei contar vocês. pessoas ansiosas, elas começam a ficar grosseiras. A Fernanda está dizendo, infelizmente, eu sofro de crise e ansiedade. É horrível, tag. Sim, Sabrina, a nossa fé vai minguando, meu coração dispara sem motivos. Bem ruim mesmo, porque passa a ser já inconsciente, já é uma questão inconsciente. Eu começo a descontar. E isso, é o que eu falo, a gente acaba, infelizmente, a gente acaba ficando mal educado, grosseiro, a nossa incapacidade, a intolerância aumenta muito. A gente fica intolerante. com o filho, com o marido, com o esposo, quando você vê, você está batendo em todo mundo. Batendo o que eu falo no sentido, você está batendo em todo mundo, você está matando amizades, você está matando relacionamentos, você está impaciente com o patrão, impaciente com a empresa, impaciente com o colega, você está ali achando que todo mundo está demorando. sabe, você acaba entendendo que as pessoas têm culpa dos seus problemas, que as pessoas, elas precisam resolver os seus problemas. Você acha que muitas coisas que acontecem com você é por culpa daqueles que estão ao seu redor. E, infelizmente, a nossa vida, a nossa vida vai perdendo sentido. Sim ou não, gente? A nossa vida vai começando a perder certo sentido, porque é importante que tenhamos sempre em mente que a ansiedade ela é normal quando gerada para a sobrevivência. A ansiedade está em nós para nos manter aptos a lutar num território, a evitar um predador, evitar inimigos, a ansiedade vem para a gente ficar alerta para lutar ou para fugir. Isso pensando há milhares e milhares de anos atrás, quando o ser humano era caçador e coletor, quando tinha que andar 10 quilômetros para caçar e coletar. Então, o que acontece? Não era ansiedade isso, era estado de alerta, só que o estado de alerta, repetidamente, em situações em que você não precisa estar alerta, você começa a entrar em estado de ansiedade, porque o seu cérebro ele buga, entendendo que tudo ou qualquer situação ao seu redor está oferecendo perigo. São gatilhos emocionais. E o que é um gatilho emocional? O gatilho emocional ele é causado por um trauma. O que é um trauma? Um evento que marcou você, traumatoso, é um evento que marcou você e como esse evento não foi trabalhado, esse evento não foi tratado, para isso existe a psicanálise, para isso existe o tratamento, para isso existe a cura, quer dizer, primeiro vem o tratamento. Quando temos problemas, uma das coisas que eu tenho aprendido é problemas, quando ocorrem, precisam ser resolvidos, mas para os problemas serem resolvidos eles precisam ser entendidos. Ninguém resolve aquilo que não entende, ninguém desempenha, ninguém consegue consertar aquilo que não sabe fazer, ninguém cozinha o que nunca cozinhou, o que não sabe, a gente só faz algo, a gente só consegue executar algo quando a gente entende. Um problema, quando ele aparece, é necessário que ele seja entendido e resolvido, preste atenção, na escola de cura vamos falar sobre isso, aprenda a entender o que aconteceu e resolver, e tentar resolver, ah, não depende só de mim, então tente criar ferramentas para que você faça uma manutenção correta dos sentimentos, porque o coração do homem, ele é enganoso, o coração do homem pode fazer planos, o coração do homem, tudo que você pensar, o coração está dentro da alma, lembrando disso, sentimentos dentro da alma, então quando você não tem a capacidade, não consegue resolver os seus problemas, os seus problemas ficam dentro de você não resolvidos, não resolutos, e aí o que acontece, esses problemas se transformam em gatilhos, em outros, porque no mundo tereis aflições, poderia falar assim, no mundo tereis problemas, e muitos deles vão se parecer uns com os outros, sim ou não? Quantos problemas, você disse assim, gente, eu pensava que não ia ter mais esse tipo de problema na minha vida, de novo, eu achava que eu não teria mais essa situação na minha vida, lá vou eu aqui de novo, já estou eu aqui passando por isso novamente, por exemplo, perda, perda de pai, perda de mãe, perda de marido, perda de esposa, meu irmão, você vai passar por perdas, constantes, não adianta você achar que não, você vai passar por perdas, eu vou passar por perdas, você vai passar por perdas, então você precisa aprender a lidar com as perdas, desde já, você precisa aprender a lidar com aquilo que você vai perder, só que, veja os discípulos de Emmaus, como é que eles estavam? Deprimidos, oprimidos, não é isso? Discípulos de Emmaus estavam como? Desesperados, porque eles achavam assim, ah, acabou tudo, e Jesus vem, justamente intervém sobre isso, para dizer assim, oh, parou, 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 o mundo não acabou, terra arrasada não, meu filho, para com isso, o que que houve? Não, mas você não está vendo, eles na verdade estavam voltando para Emmaus para fugir de Jerusalém, preste atenção, que mensagem poderosa, hein? Eles estavam fugindo de Jerusalém e voltando para Emmaus, ou seja, ao invés de lutar pelo mestre que morreu, eles vão fugir do poder que matou o mestre deles, preste atenção nisso, Entendam isso? Perdi o vídeo? Sim, Silvana, eu procuro entender, com certeza, são perdas, agora a gente tem que aprender a lidar, não é aceitar, é lidar, ah, mas ninguém aceita, eu não estou falando em aceitar, preste atenção na palavra que eu estou utilizando, lidar com ela, gente, deixa o like, assina aí a notificação, seja parceiro, nos ajude, é importante o seu like, nos ajude aí também com doações, ofertas, aquilo, a nossa resenha sempre é gratuita, você não tem que pagar nada para estar aqui, só o like já nos ajuda bastante. então, entenda, nós precisamos aprender a lidar com as perdas, entender nossas perdas, entender onde elas, porque se você não souber lidar com as perdas, elas voltarão em forma de ansiedade, elas voltarão em diversos modos, e o que vai acontecer quando você estiver em estado de ansiedade? O que vai acontecer? Você entra nessa reação adaptativa como luta e fuga, no caso de uma ansiedade patológica, o cérebro vai disparar essa reação, quando não há perigo real, ou então pode haver um perigo, mas a resposta vai ser desproporcional, a ansiedade, então nós temos que entender que quando algo nos acomete, eu fiquei com insônia mais de um ano, após insônia, que eu falo assim, dificuldade de dormir, após a morte do meu pai, natural, eu não sou do tipo de pessoa que ficava ali, mas naturalmente fiquei quase um ano, até que chegou o meu aniversário, assim, passou dezembro, no meu aniversário caiu a ficha, realmente da morte do meu pai, e de março de 18, até o final, chegando a 19, eu fiquei com muita dificuldade de dormir, eu não conseguia dormir em paz, eu pedia a Deus, eu orava, eu repreendia, eu fazia meditação, eu só conseguia quando eu relaxava, botava as músicas suaves, relaxava e dormia, se não fosse assim, eu não conseguia dormir, porque a minha cabeça ficava pensando muito na perda que eu tive do meu pai, então isso é normal, e você tem que aprender a lidar com esse processo de perda, você tem que aprender a lidar com isso, por que isso aconteceu, qual é o sentido da perda, por que perdi, é normal, vou fazer o que agora, para onde eu tenho que ir, entenda o quanto, o quanto nós precisamos entender para não fugir, porque, querendo ou não, cada vez que nós lidamos com isso, ou não lidamos com isso, há reações, quais são as reações, preste atenção, o início é, você está relaxado e calma, e de repente algo provoca sua ansiedade, seus órgãos sensoriais, percebem um perigo potencial, seu cérebro responde através da resposta à luta ou fuga, o cérebro envia sinais para o corpo, para preparar-se para o perigo, ou contra o perigo, o corpo produz pensamentos ansiosos, e a sensação corporal se manifestam, e começam os sintomas, olha bem o caminho, uma vez que, aí você vê, os sentidos, perdão, e aí vem, seus sentidos percebem sintomas como perigosos, seu cérebro registra o perigo percebendo seus sintomas, uma vez que seus sintomas são percebidos como ameaça, você passa a assustar com eles, a se assustar com eles, então, a resposta da mente, é reagir com uma ansiedade, gerando ainda mais sintomas, o ciclo se repete continuamente, você entende isso? O ciclo vai se repetindo continuamente, cada vez mais você vai sentindo, e isso vai ficando forte, você vai reforçando em você, e é necessário que você entenda o que e como fazer, para que você não adoeça mais ainda, é necessário que você entenda, poxa, eu preciso de cura, para que isso aqui não viva, para que eu não viva isso, para que não haja uma interferência na minha vida, é necessário que você viva, e viva com abundância, viva, e viva bem, porque essas coisas vão provocar o que em você? Tensão, e somatização, você acaba ficando tensa, tenso, desculpa, o slide deu alguma coisa ruim aqui no slide, e aí você entra em estado de tensão e somatização, vai somatizando, você vai tendo dores, você jura que um dia você vai morrer, começa um batimento cardíaco, começa a dar sudorese, você fica, meu Deus do céu, você fica ali, e de repente quando você vê, estou indo para o hospital, estou tendo um infarto, estou tendo um infarto, me lhe para o hospital, e aí a pessoa vai para o hospital, e chega lá no hospital, o médico faz tudo que tem que ser feito, te leva aos exames, e de repente, quando você vê, você literalmente não tem nada, é o que o médico faz, ansiolítico, aí leva o ansiolítico, dá a você ansiolítico, para você poder começar a se tratar, e começa, só que entenda, o ansiolítico, ele é um extintor de incêndio, você não apaga o incêndio de um prédio com extintor, o que o extintor faz? O extintor, ele evita que o fogo se propague, o papel do extintor de incêndio, é fazer com que aquele fogo morra ali, um remédio, ele é um extintor, ele não vai gerar cura em nós, ele não vai promover cura em nós, então, esse estado de tensão e somatização vai continuar, porque o corpo vai começar a somatizar, lembre-se, o que acontece aqui, o caminho da coisa está aqui, o cérebro vai sempre reagir com as mesmas reações, e vai provocar, e vai gerar, sabe, e vai gerar, mais uma vez, a mesma sensação mal-estar, e essa tensão, ela vai somatizar, se você não tomar cuidado, o cérebro reage com uma descarga de adrenalina, e o corpo começa a produzir sintomas físicos, quem nunca passou por uma crise de ansiedade, antes, pode até achar que está sofrendo um infarto, tamanha a ansiedade desses sinais, rapidamente, a sensação de mal-estar, e angústia, que toma conta, que toma conta, perdão, que toma conta dos nossos membros, que toma conta do nosso corpo, entenda que é ansiedade, olha aqui, cérebro, musculatura, coração, intestino, mãos, pele, estômago, peito, olhos, o cérebro desequilibra, desequilibra da serotonina, musculatura, corpo dolorido, peito, falta de ar, olhos, visão turva, embaçada, estômago, dor e vômitos, coração, ataque cardíaco, intestino, algo recebe menos sangue, mãos, suor e tremores, ou coceira, pele, formigamento, ou coceira, isso aqui, gente, é o estado natural de quem está em TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Sim, já parei em pronto-socorro, achando que estava infartando. Ansiedade, não, mas não é só por causa de paixão, ansiedade vem por várias situações. Ansiedade, gente, a ansiedade é um estado de vida ou morte, vamos lá. A ansiedade pela paixão, ela vem por uma necessidade intensa de ter alguém que o receba, alguém que o acolha. E aí, se você apaixonadamente tem essa crise de ansiedade, é porque tem alguma coisa que tem que ser tratada na questão do pertencimento, do amor, do afeto, do acolhimento de pai e mãe, principalmente questão paternal e maternal. A gente transfere muito para cônjuge, e a gente transfere muito isso para namorado, para namorada, também para igreja, também para amigos, questões não tratadas na nossa vivência. A gente acaba não entendendo que esses lugares ou pessoas, elas não podem substituir questões minhas, questões mal lidas, mal lidadas, questões que não foram vividas. E aí, a gente começa a ter uma ansiedade muito grande porque a gente acha que vai se repetir o quadro de rejeição, o quadro de abandono, o quadro, ou seja, o quadro de expatriação, o quadro de virar as costas, o quadro de traição. Por que um homem ou mulher que foi traído, foi traída, vai casar novamente, ou vai, uma nova vida? Você tem duas opções. Essa pessoa vai querer novamente casar, estar com o outro, mas vai, infelizmente, subjugar o outro a um tipo de comportamento que o outro nunca deu motivo a esta pessoa. E ela vai, infelizmente, transformar a outra e tomar muito cuidado com isso. Vai transmitir, a gente fala assim, ah, vai transferir, mas vai, de certa forma, vai transferir, ela transmitir os sentimentos que ela tinha com relação àquela outra, porque gatilhos virão, vários gatilhos virão, vários gatilhos virão naquela relação. Ou, como muitos fazem, não vou casar mais, não quero mais saber de ninguém, porque ninguém é confiável. Ou seja, de qualquer forma, tem que ser tratado. Mesmo que você não queira casar, não vá casar de novo. Você precisa tratar esse aspecto da sua vida, porque é importante que haja entendimento do que houve. Sem problemas, a gente precisa resolvê-los compreendendo o porquê deles. Se não os sintomas, a gente sempre vai ter essas crises de ansiedade. E isso tem gerado problemas dificílimos para nós. Fatores como a pandemia, aumentou a ansiedade. Olha a insônia. Social e alteração do sono. Pois ficando em casa com medo e sem atividade, fica em casa, sem atividades físicas e motoras, vivendo de redes sociais e TV a cabo, foi sem dúvidas um fator que aumentou os problemas do sono na população em geral. Nesse cenário, os indivíduos mudaram suas rotinas, aumentaram o tempo de uso de aparelhos eletrônicos e também demanda de trabalho, o que consequentemente resulta em pensamentos de preocupação intensa e, claro, na dificuldade para dormir. A insônia, gente, quem não tem insônia é por ansiedade. Insônia é por ansiedade. O que tem de gente de insônia e por ansiedade é um número nosso Deus. É uma coisa demais, uma coisa enorme. Sabe? Mas aí, Jaqueline, é uma questão periférica, né? O gelo é um truque. Você engana o cérebro, mas não resolve, tá? Não resolve. Você precisa entender e analisar. você precisa curar sua alma, os sentimentos, porque é o seguinte, gente, a gente passa por trauma. Todo trauma, traumato, marca. Toda marca dói, fica ali. Então, você precisa, como machucado, tratar. Você precisa curar aquela ferida, você precisa entender aquela ferida para, ah, vou passar por cima. Não, não é passar por cima. Não é questão de passar por cima. É uma questão de você, acima de tudo, compreender o que aconteceu, entender o que aconteceu e praticamente lidar com isso até que isso não doa mais. Esquecer, ninguém esquece, mas não pode doer mais. Há compreensão aqui, gente? Ninguém esquece um trauma, por isso que é trauma. ninguém esquece uma dor, ninguém esquece uma ferida, por isso que fere, ninguém esquece uma perda irreparável, ninguém esquece. Porém, entenda isso, é importante que você saiba conviver com isso, saiba conviver com o que aconteceu e até mesmo explique o que lhe aconteceu, como lhe aconteceu. E, para isso, você precisa reviver o passado no presente, você precisa trazer todo tipo de manifestações do passado, todas as ações do passado que se manifestam no presente. É importante que você, ah, vai ter que reviver, sim, reviver aqui dentro, revivendo fisicamente, estruturalmente, espacialmente, você não vai viver, é passado. Você não tem como voltar lá. Mas, aqui dentro, você revive, porque as memórias não são só imagens. A memória são os cinco sentidos, memorizam tudo. O cheiro, o que você ouviu, o que você viu, o que você tocou, tudo, tudo. Os cinco sentidos têm a memória, o fixo memorial dos cinco sentidos vai voltar quando você buscar isso. Então, é necessário que você entenda esse momento terapêutico, esse momento da compreensão. Ok? E é por isso que nós precisamos, sim, de uma cura na alma. Aí vem a compulsão alimentar. Primeiro a insônia, depois a compulsão alimentar, ansiedade nos fatores que apresentam relação direto com a compulsão alimentar, pois os estímulos ansiosos para a comida aos poucos tornam-se um hábito. Muitas vezes o ato de comer compulsivamente resulta de quadros ansiosos, a fome emocional, que surge de repente e a pessoa se vê dominada por ela. Gente, a maioria das pessoas ansiosas estão no sobrepeso. A maioria das pessoas ansiosas, a maioria está no sobrepeso. Por quê? Elas comem compulsivamente. A pessoa está vivendo de forma compulsiva, ela está ali comendo para estancar justamente a sua ansiedade. Só que você vai comer, beber, comer, beber, comer, beber e não estanca. Ok? Há várias técnicas, gente. Várias técnicas que você tem. Não só de respiração, relaxamento. Sabe, você precisa entender. Agora, nenhuma técnica funciona se você não compreender o processo do que você está passando. Se você não compreender o que você está vivendo e o que você precisa. Se você não entender o quanto é necessário é você viver, entender, confrontar e depois disso passar a bola para frente e viver. Senão a ansiedade vai tomar conta de você todos os dias. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. E hoje no Brasil nós temos pessoas ansiosas. Ontem no grupo de economia o pessoal entrou em desespero porque o dólar, porque não sei o quê, vai acabar o dólar. Por quê? Eu falei, gente, olha só, estamos vivendo um movimento hoje geopolítico. Eu, quando acontecem essas coisas, eu corro atrás das informações. E aí estou vendo aqui a BBC News que está por trás da aliança entre China e Rússia. O que está por trás é uma tentativa de desestabilizar a OTAN, gente. Entenda isso. Isso aqui é um casamento arranjado. Então o pessoal está desesperado, a economia, o dólar caiu, momento bom para comprar dólar. Comprei dólar hoje, olha. Hoje mesmo fui lá comprar dólar. Por quê? Caiu. Esse é o momento de comprar. Pelo amor de Deus, gente. A estabilidade emocional é tudo para quem quer crescer na vida. Se você não tem estabilidade emocional, você vai vender errado. Você vai comprar errado. Você vai se desesperar. Você vai ter prejuízos enormes. Você vai brigar com pessoas que você não tem que brigar. Você vai aceitar condições que não tem que aceitar. Você vai viver uma realidade que é só sua. Então relaxa. Relaxa. Calma. Aos ansiosos, segura a onda. Pensa dez vezes antes de fazer. Pensa dez vezes antes de falar. Pensa dez vezes antes de pensar. Ué? Sim. Um pensamento intrusivo vem e você diz, ô, está amarrado. Sai, em nome de Jesus. Banco crente, está amarrado. Em nome de Jesus. Está amarrado. Não aceito. Não quero. Eu faço assim. Ô, dou logo uma ordem para o cérebro. Ô, mentira. Não está acontecendo nada disso. Mentira. Parece um maluco. Tem hora que eu estou sozinho. Falei assim, mentira. Está nada acontecendo isso. Não, não, não. Não tem demônio aqui, não. Parou. Parou. Tem que chamar a realidade. Tem que chamar a realidade do seu cérebro. Explicar para ele. Já falei, cérebro não pensa. Ele reage. Ele age e reage às emoções. E aí alguém diz, olha, o dólar vai acabar, vão queimar todos os dólares. Ai, meu Deus do céu. Aí tu vende o dólar a três reais. Você comprou a cinco e vinte, cinco e vinte e cinco. Calma. O nome disso é economia mundial. O nome disso é geopolítica. Economia global. Isso aqui vai acabar, meu filho. Ou você acha que eles estão nesse amor todo, esse champanhe deles aqui? Isso vai acabar. O que está por trás disso aqui? O que está por trás? Você quer saber o que está por trás disso aqui? Guerra. OTAN. Isso aqui não tem a ver com... Porque você sabia que as dez moedas, as dez maiores moedas do mundo, nem o rublo e nem o ien, nem a moeda chinesa e nem a russa aparece entre as dez moedas mais importantes do mundo? Então, por favor, gente. Calma. Eu fico muito preocupado quando as pessoas ficam extremamente ansiosas porque elas querem solução para ontem. O que está afetando o seu culto? Isso afeta a sua adoração. Isso afeta o seu jeito de ver Deus porque você acha que Deus tem que fazer tudo para você para ontem? Você acha que Deus tem que fazer as coisas para você o mais rápido possível, da forma mais rápida possível? Você acha que Deus tem que... Sabe, não, Senhor, não aguento mais. Calma, 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 calma. Você precisa descansar no Senhor. Literalmente descansa no Senhor e espera nele. Acalma, aquieta a tua alma. Infelizmente, a gente começa a achar que vai dar tudo errado e agora vai acabar, o apocalipse começa. Calma, vai acontecer, mas não da forma como você está achando que vai acontecer. É assim que a gente entra em pânico, é assim que a gente desestabiliza um sistema, uma nação, é assim que a gente faz todo mundo ficar doido. A pandemia fez muito mal para a gente. Eu acho que a pandemia nos matou mais emocionalmente do que fisicamente, biologicamente. A pandemia causou morte de sete bilhões de seres humanos. Estamos em oito bilhões. Eu creio que mais de sete bilhões de seres humanos morreram emocionalmente. Sabe? Porque as pessoas, ao invés de elas pararem, respirarem, pensarem, refletirem, entenderem, elas já entram em estado de não, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Porque, Senhor, como é que o mundo vai acabar e como é que tudo vai dar? Calma, 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 calma. Confia no Senhor. Espera nele. Nós precisamos entender o que está acontecendo com a nossa vida. Peço perdão a vocês, os slides vieram com problemas aqui do programa novo. Mas vamos tentar entender isso aqui. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz do teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor. Espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho e por causa do que leva a cabo dos seus maus desígnios. Descansa. Salmo 37, 4, 7. Descansa. Nós precisamos entender onde Deus está na nossa vida e o que devemos fazer com as promessas de Deus. Como diz o hino, firme nas promessas de Jesus, firmes, firmes, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firmes, firmes, sim, firmes nas promessas de Jesus. É que está firme nas promessas de Jesus. Olha que está sem voz, misericórdia. Ainda bem que meu cérebro não me levou para um tom mais alto. Vai ficar ruim. Nesse tom aqui já está ruim de cantar. Ok, amados? Nós vamos abrir inscrição, vamos deixar para vocês avisados. Nós vamos abrir inscrições para você para o nosso curso de cura emocional, cura da alma. Tá bom? Nós vamos deixar para vocês até essa semana, inscrições estarão abertas, vamos passar os dias, os horários e como vocês vão poder fazer, preparando você primeiro para ser curado e depois para curar. Teremos dois módulos. Um módulo pessoal, eu preciso entender a minha própria cura. Segundo módulo, como auxiliar as pessoas na cura. Tá bom? Então vamos deixar aqui para vocês, até sexta-feira a gente está deixando aqui para vocês. Lembrando que daqui a pouco, daqui a pouco, nós vamos falar justamente sobre isso, também muito importante, tá, gente? A formação da mente de um adolescente. A Dolas Podcast vem com a gente às três horas da tarde, estaremos juntos pelo YouTube, pelo Facebook também, tá bom? Vem participar com a gente, em nome de Jesus, para que você possa aprender um pouco mais com esses meninos, com essas meninas. Nós vamos falar justamente sobre isso, a formação da mente ou como se forma o caráter, a mente, as condições de um adolescente. Hoje, às 15 horas, aqui na TV Palavra Viva, tá bom? Deus abençoe vocês, deixe um like, assina a notificação, nos ajude, nos ajude, pois nós precisamos muito da sua cooperação, precisamos muito da sua ajuda. Hoje, às 19 horas, quero estar junto com o pessoal da Mentoria da Economia. Pessoal da Economia, vamos hoje dar prosseguimento ao que não pôde ser feito na semana passada por causa daquele temporal. Estaremos juntos lá pra estudar um pouquinho sobre economia, sobre investimento e o pessoal faz pergunta, misericórdia, pergunta toda hora, todo dia, tá bom? Mas estaremos juntos pra que nós tenhamos aí uma vida um pouco melhor, pra que Deus possa nos orientar, tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo? Pai bendito, muito obrigado por estar aqui, obrigado pelos meus irmãos, obrigado por essa oportunidade, obrigado pelo estúdio, obrigado, Pai, pela equipe que trabalha aqui conosco. Nos ajuda, Senhor, a entregar os nossos caminhos a Ti, tirar a ansiedade do nosso meio, toda a ansiedade tem que sair agora em nome de Jesus. Nós temos que ter controle sobre o nosso cérebro, sobre o nosso corpo, toda a somatização, toda a doença psicossomática, precisamos arrancar de nós. Para a honra e glória do Teu nome, precisamos colocar as nossas vidas em Tuas mãos. Ajuda no Senhor a crescer na graça, no conhecimento, no Seu poder, para que possamos também, ó Deus, ministrar outras vidas e sermos, ó Deus, em nome de Jesus, pessoas saradas, curadas, tranquilas, com a alma, Senhor, ligada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao Pai das luzes, iluminando nossas almas para que possamos resplandecer também nossas luzes. Te agradecemos, te exaltamos, te louvamos por esse tempo, no nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe, deixa aí o seu like, deixa, assina a notificação, nos ajude, com oferta, se você puder nos ajudar, damos um trabalho muito grande, queremos sempre abençoar vidas e missões, abençoamos muita gente, tá? Quando a gente compra os dólares aqui, a gente compra também para emitir, para abençoar pessoas, para ajudar outros a crescer, temos projetos que hoje eu não posso falar, projeto bem ambicioso, mas Deus sabe o que a gente está fazendo, talvez até o final do ano a gente possa contar algo que Deus está fazendo, um milagre, em que podemos dizer Deus é bom, quando você tem um propósito certo, Deus te leva às maiores alturas, desculpe a redundância, mas é isso mesmo, tá bom? Deixe o seu like, assine a notificação, seja parceiro no nosso canal, nos ajude, porque nós precisamos, no nome de Jesus, nós agradecemos toda a sua ajuda. Graças, paz, prosperidade, até mais aqueles que estarão comigo novamente, e você aguarde aí, resenha, na quinta-feira estamos de volta, tá bom? Deus abençoe.